Eita galera, olha como é que tá aí menina, esse quadro piquinho Eita Rapaz, olha Eita Deus, olha a glória a Deus Rapaz, olha Vou pegar uma sacada E a cigarrinha tá cantando aí Tu é louco Eita menina Rapaz, que dá pra pegar E é grande Rapaz Gado aqui não come piqui não, menino Rapaz Menino, tô rolando uma baldada Olha galera, esse aqui é um piqui gemado de três Três piqui numa casca só Pra vocês terem noção Olha o monte que eu já juntei ali Olha outro gemado de dois Já tem um piqui quieto aqui, ó Olha o monte Jantar eles tudinho, jazinho Vou jogar na caminhoneta aí Eu vou levar pra mim comer Picanha Vou botar no saco Seguir Aqui tem o saco Tá aqui Uh-huh Uh-huh Mas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 144 piqui. Ihu! 144 piqui. Tem que fazer não, né? Contei tudinho. Ainda tem muito, galera. Olha. Como é que está esse pé de valença, menino? Esse pé de piqui, ó. Tem remado. Tem piqui quieto. Ihu! Tchau. 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 Tchau.